Fala aí galera, meu nome é Marcelo e você está assistindo ao G-Door Training, o canal de capacitação da empresa G-Door Sistemas. Nesse vídeo eu vou mostrar como trabalhar com o sistema de grade lá do menu estoque. Vamos dar uma olhada? Vamos lá para o vídeo. Vamos dar uma olhada então como funciona a grade aqui dos nossos produtos no sistema G-Door. Eu vou aqui em estoque, vou cadastrar um novo produto, vamos pôr aqui um sapato, que é um produto que vai precisar de grade. Vou pôr aqui um NCM qualquer, apenas para deixar eu cadastrar o produto. Note que eu não tenho nem quantidade em estoque e nem uma quantidade ideal. Só para ficar claro, quantidade em estoque são quantos itens eu tenho no estoque e quantidade ideal é uma quantidade que eu quero que o sistema me informe quando o produto atingir essa quantidade. Por exemplo, eu tenho 100 unidades de um produto, quando chegar a 50 eu quero que o sistema me avise para que eu possa fazer uma nova compra desse produto. Então eu tenho 100 em estoque e aqui em quantidade ideal eu colocaria 50. Eu estou explicando isso porque na grade vai ser importante. Então vamos lá, eu vou aqui nesse produto sapato e vou cadastrar uma grade. O sistema pede se eu quero utilizar a grade padrão, eu não vou querer, mas depois eu vou explicar o que é essa grade padrão. Muito bem, aqui está a nossa tela de grade. As instruções estão aqui embaixo. Como que eu crio a grade? Então, CTRL+, seta para baixo, eu adiciono linha. E se eu der seta para cima, eu vou voltar o processo e vou excluindo a linha. Assim também para criar coluna, seta para direita eu crio coluna e seta para esquerda eu excluo as colunas. Vou mostrar aqui como funciona então. Para o meu sapato eu tenho cor e tamanho. Esses são os dados da minha grade. Então vamos cadastrar aqui um CTRL, seta para a direita, o primeiro tamanho. Vamos supor aqui o tamanho 38. CTRL, seta para a direita, tamanho 40. CTRL, seta para a direita, tamanho 42. Vamos supor que esses são os tamanhos do meu sapato. Agora eu vou cadastrar as cores. CTRL, seta para baixo. Vou colocar aqui a cor preta. CTRL, seta para baixo. marrom. Vamos supor aqui, CTRL, seta para baixo, a cor azul. Vou fazer uma homenagem aí para o Elvis então. Muito bem. Agora eu vou informar as quantidades que eu tenho em cada cor e tamanho. Então, no tamanho 38, cor preta, vamos supor que eu tenho 10 pares. No tamanho 40, cor preta, eu tenho 12 pares. E 42, eu tenho 8 pares. Na cor marrom, no tamanho 38, eu tenho 12 pares. Tamanho 40, eu tenho 10. Tamanho 42, vamos supor que eu tenho 9. Na cor azul, tamanho 38, eu tenho 11 pares. No tamanho 40, na cor azul, eu tenho 12 pares. E no tamanho 42, na cor azul, eu tenho 15 pares. Muito bem. Note que aqui em cima tem informação quantidade em estoque. A quantidade que eu tenho de pares deste produto. Vou clicar em confirmar. Agora será aberta a quantidade ideal. A grade de quantidade ideal. Por isso que eu expliquei antes como funcionava a quantidade ideal. Agora, vamos supor que quando eu tiver 5 pares, não importa a cor, eu quero fazer uma nova compra deste produto. Então, eu vou informar 5 para cada campo aqui. Assim, quando o primeiro deles atingir 5, o sistema vai apresentar este produto na cor vermelha, no momento da compra, da venda e no estoque, para que eu possa, então, fazer a compra do novo produto desse item aqui. Eu poderia aqui informar diferente, né? Então, vamos supor, eu poderia ter aqui, quando eu tivesse 6 desse, 8 desse produto aqui, porque são itens que saem mais e eu quero uma configuração diferente para cada um deles. Mas aqui é só para a gente exemplificar. Eu posso clicar em confirmar. Note que a nossa quantidade aqui já está disponível em estoque. que eu tenho 99 pares e o meu ideal, 49 pares, quando tiver, eu tenho que fazer a compra deste produto de novo. Vou salvar. Vou tentar lá fazer a venda deste item. Então, eu vou lá no faturamento para fazer a venda deste item aqui. Clicar em novo. Vou lançar aqui um cliente. Vou lançar aqui o meu produto sapato. Ok? É esse código mesmo. Agora, note que é a abertura da grade. Então, ele informa aqui a quantidade, né? Menorzinho aqui, eu tenho 10, 12, 8, 9, 10, 12. É a quantidade que eu tenho em estoque para saber também quantos eu posso vender. Então, vamos supor que o meu cliente está comprando um par deste produto aqui. O 38 preto. Vou confirmar. Pronto. Um par do calçado está lançado. Não tinha preço de venda, né? Ficou com o valor zero. Vou aqui salvar. Se fossem mais calçados, vamos aqui, novo. Lançar aqui o cliente. Vou lançar aqui de novo o sapato. Muito bem. Vamos supor que fossem dois pares de cores diferentes. Se ele estiver comprando do marrom, 38, um par. E vamos supor que ele gostou também do azul, 38. Vou lançar aqui mais um par. O que mostra que eu estou lançando dois itens da grade. Tem 99 em estoque. Menos os dois, é o 97. Vou confirmar. Estão aqui os dois itens. Vou pôr aqui um preço de venda, né? Novamente. Pois estava zero no estoque e ele trouxe zero para cá. Está lançado o nosso produto com grade aqui no faturamento. Lá no PDV é a mesma coisa. Eu vou chamar a tela do PDV para mostrar como fica lá. Eu abri aqui o PDV então para a gente ver como fica. Aqui no nosso PDV, eu vou aqui no mais para abrir uma nova venda. Aqui ele já abriu a venda. Eu vou lançar aqui o produto sapato. Sapato. Ok. É aberta a grade da mesma forma que é aberta lá no faturamento. Então eu vou lançar aqui, por exemplo, um par do meu sapato. Vou confirmar. Não tem valor lá em estoque, então ele pediu aqui. Ok. Isso aqui é R$100,00 o meu sapato. F3 para finalizar a venda. As formas de pagamento. A vista. E pronto. Finalizada a venda aqui no PDV também com o produto com grade. Voltando aqui no nosso estoque, é interessante demonstrar as outras opções. Então vamos lá. Com o CTRL clique aqui no campo estoque e aberta a grade também. Sem precisar apertar no botão aqui em cima, que é outra opção de chamar essa tela. Note então aqui os botões. Eu tenho confirmar, padrão, limpar e fechar. Fechar eu apenas fecho a tela. Limpar eu apago todos os dados da tela. E padrão eu defino esta grade como modelo de grade padrão do meu sistema. Então vamos pôr, vou definir esta grade como padrão e também a ideal neste padrão. Vou salvar, vou cadastrar aqui um novo produto. Vamos pôr aqui um sapato 2. Muito bem. Vou clicar em grade e vai ser solicitada a mesma pergunta. Utilizar a grade padrão no produto? Sim. Automaticamente é carregada aquela grade que eu havia configurado anteriormente no outro produto. Então sempre que você tiver um modelo de grade que você mais utiliza, você pode vir aqui no botão padrão e confirmar este como sendo o modelo padrão do seu sistema. O que facilita muito o processo. Outro local que a gente pode dar uma olhada no funcionamento da grade é na compra. Então vamos aqui lançar a compra de um produto. Vou começar aqui uma nova nota. Vou formar aqui um número qualquer. Vou lançar aqui um fornecedor. E vou lançar o meu produto que tem grade, que é o sapato. Ok? Vamos supor que nessa compra estou comprando 10 unidades do 38 preto, 10 unidades do 40 marrom e 10 unidades do 42 azul. Aqui mostra os totais. Eu tenho 98 em estoque no momento, 30 que eu lancei aqui. Então no total tem 128 itens no meu estoque. Assim que eu lançar essa nota. Vamos pôr aqui um valor unitário dessa compra. Vamos supor que são 100 reais cada par do produto. Vou salvar. Ok. Vamos lá no estoque dar uma olhada. Vamos lá no meu sapato. E aqui está. A quantidade entrou em estoque. E eu posso, aqui com o CTRL CLICK, abrir a tela da grade, ver que houve a inserção dos produtos conforme eu fiz a compra. Este é então o funcionamento da grade ao realizar compras no sistema. É bem tranquilo trabalhar com o sistema de grade do sistema GEDOR. Qualquer dúvida, você deixa aqui seu comentário e eu respondo para você e assim vamos conversando sobre o tema. Se você tiver sugestões sobre novos vídeos, também deixe no seu comentário. Se inscreva no canal para receber as notificações dos novos vídeos também que serão lançados. Tá joia? Fica um abraço meu e da GEDOR. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho